Obrigada, Jesus. O sol está se pondo, a noite está chegando, mas com ela também várias vitórias. Mais uma semana vai se iniciar e eu quero abençoar as nossas vidas essa semana. Será uma semana tão próspera, tão próspera, tão próspera que nós vamos nos admirar. Os nossos olhos nunca viram que Deus está preparando para nós essa semana e o nosso coração se alegrará. Eu abençoo a vida de quem ora comigo, de quem intercede por mim, de quem clama pela minha vida, pelo ministério. Eu peço ao Senhor, faça por elas também 70 vezes daquilo que elas oram por mim, Pai. Abençoe os lares, as famílias, livra do mal em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto